Bem-vindos a mais um Coisa da Giz. Vamos lá? Questão número 1. 45% de 700 é letra A, 300, letra B, 315, letra C, 350 ou letra D, 365? E a resposta correta é a letra B, 315. E vamos para a resolução. Veja que existem diferentes estratégias para calcular 45% de 700. Eu vou fazer assim. 45% eu posso escrever na forma de uma fração, que é igual a 45 centésimos. O nosso D nós sabemos que representa uma multiplicação. E 700. Agora veja que aqui nós podemos fazer um processo de simplificação. Temos dois zeros aqui com dois zeros aqui do 100. Nós podemos fazer a simplificação por 100. Por isso que eu falo, pode cortar dois zeros dos 700 com os dois zeros dos 100. Porque é um processo de simplificação. E agora resta para mim fazer o quê? Eu faço 45 vezes 7. E montando o algoritmo da multiplicação, caso você não faça cálculo mental. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 4, 28, com 3, 31. Então quer dizer que 45 vezes 7 vai resultar em 315. Ah, Giz, mas não precisa dividir por aquele 1 que ficou lá no denominador? Não, gente, porque 315 dividido por 1 vai ser o próprio 315. Então por isso a resposta de 45% de 700 é a letra B, 315. E aí, você acertou? Questão número 2. O resultado da expressão 12 menos 8 dividido por 4 é? Letra A, 1. Letra B, 10. Letra C, 12. Ou letra D, 14. Qual é sua resposta? E a resposta correta é a letra B, 10. Então veja que nós temos aqui a expressão numérica envolvendo a subtração e a divisão. E obedecendo a regra das operações, nós devemos primeiramente realizar a divisão. Então eu vou copiar o 12 menos e vou fazer 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. E finalmente eu já posso fazer 12 menos 2, que é igual a 10. Toma cuidado, porque eu já vi muitos alunos fazendo assim, ó. Primeiro faz 12 menos 8, que 12 menos 8 é igual a 4. E depois faz 4 dividido por 4, que vai ser 1. Então presta muita atenção. Esse cálculo aqui está incorreto, porque não obedeceu a ordem das operações. E vamos para a questão número 3. O número 12 tem quantos divisores naturais? Letra A, 12. Letra B, 6. Letra C, 5. Ou letra D, 4. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B. O número 12 tem 6 divisores naturais. Então veja que os divisores do 12 são aqueles números que quando eu arma a conta de divisão, eu coloco aqui dentro da chave. Então veja que todo número 1 é divisor de qualquer número natural. Então sempre eu começo no 1 e depois eu vou pensando o 2, o 3, o 4, quais deles que são divisores? Ou seja, quais deles eu consigo realizar a divisão e a divisão é exata. Então veja que o 1 é o 2 também, porque 12 dividido por 2 dá 6. Então veja que automaticamente o 2 sendo o 6 também é. Depois eu tenho o 3, o 4, o 6, como eu falei agora há pouco. E veja que 6 é metade de 12. Então logo o último divisor é o próprio 12. Então lembrando que os divisores sempre começam em 1 e terminam nele mesmo. Então olha aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores naturais do número 12. Questão número 4. 8 é 2% de qual número? Letra A, 4? Letra B, 40? Letra C, 200? Ou letra D, 400? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra D, 400. Será que você acertou? Venha conferir a resolução. Então veja que para encontrar a resposta para essa questão, eu vou fazer uma regrinha de 3 como estratégia. Então ele perguntou, 8 é 2%? Então 8 representa 2% de qual número? Então veja que o número que eu busco, ele é o total. Então ele representa 100%. Então eu vou colocar aqui 100% e aqui interrogação. Veja que eu montei a minha regrinha. Porque 8 é 2% e 100% é o número que eu estou buscando. E veja que aqui eu posso fazer a multiplicação cruzada. Eu faço 8 vezes 100, que vai ser 800. E depois eu divido esse resultado por 2. E 800 dividido por 2, nós vamos encontrar 400. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra D, 19,6. Então veja que para calcular a média aritmética, eu devo somar todos esses números. Então vai ficar 16 mais 15 mais 20 mais 22 mais 25. E aqui na média aritmética eu não preciso colocar os números em ordem crescente, assim como eu faço lá na mediana. E depois que eu realizar essa adição, eu devo dividir pela quantidade de termos que eu tenho ali, pela quantidade de números. Que são 1, 2, 3, 4, 5. Então depois eu divido por 5. Veja que somando 16 com 15, já vamos encontrar 31. Mais 20, 51. Mais 22, 73. Mais 25, 98. Cálculo mental, né gente? Agora eu faço 98 dividido por 5. E veja que é bem simples fazer a divisão de 98 por 5. Então primeiro eu vou pensar, 9 dá para dividir por 5? Sim. Então cabe 1 vez, porque 1 vezes 5, 5. E aqui sobram 4. Agora eu abaixo esse 8. Então eu tenho 48. Agora, que número vezes 5 se aproxima do 48? São 9, porque 9 vezes 5 resulta em 45. E aqui nós temos resto 3. Mas veja que agora esse 3 não dá para dividir o 5. Então eu vou transformar esse 3 em 30 décimos. Por isso que eu vou lá e coloco a vírgula. Porque o próximo algarismo que eu coloco lá no quociente, ele representa os décimos. E agora sim, 6. Porque 6 vezes 5, 30. E aqui resto 0. Então 98 dividido por 5 vai ser 19,6. Que é o resultado da média aritmética dos números 16, 15, 20, 22 e 25. E aí, me conta, quantas questões você acertou? Não esquece de deixar aquele super like para a Giz, se inscrever no canal e dar uma passadinha lá no site da Giz. Você pode conhecer as listas de exercícios, os cursos indicados pela Giz e também a loja da Giz. E eu vejo você no próximo quiz.